Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo e infelizmente para falar da nossa querida Anatel. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui, também postei lá no site, a respeito aí com exclusividade na época, a respeito lá da taxação de 200 reais mais ou menos por aí que a Anatel vinha fazendo em alguns produtos importados. Aí depois de esclarecer tudo, a resposta vagas deles para nós do TecMobile foi justamente que eles estavam fazendo isso apenas com alguns tipos de equipamentos e foram bem vagas porque não falou a respeito de smartphones, embora alguns portais haviam falado sobre isso, não estava ainda batido o martelo que eles iriam cobrar taxas para fazer homologação de smartphones e também não havia nenhum relato de caso. Pois bem, na última terça-feira a própria Anatel, lá no seu blog de notícias, eles soltaram uma nota falando a respeito novamente disso, dessa nova taxação de aparelhos que emitem na rádio frequência. Daí lá eles categorizaram três tipos de produto, não vou entrar em detalhes, vou deixar o link da matéria lá do TecMobile aqui embaixo, mas resumidamente falando é que duas dessas categorias, elas sim serão sempre taxadas e uma delas se enquadram justamente os smartphones. Então, pessoal, o que importa? Ainda não se sabe como vai acontecer isso, se de fato vai acontecer com todos os aparelhos, mas segundo a regra da Anatel agora, se você comprar um smartphone importado, quando chegar na Receita Federal, a lei e a Receita Federal ver que esse produto não é homologado para a Anatel, ou seja, todos, porque são aparelhos importados, eles vão ser enviados para a Anatel e a Anatel vai homologar e vai cobrar de cerca de R$200 de taxa para o usuário. Mas o título do vídeo aqui fala justamente sobre essa contradição. Por quê? Primeiro de tudo, vale falar que é diferente esse processo novo de homologação, processo de... Lá na Receita Federal não tem nada a ver com aquela lei que já tem há um ou dois anos atrás sobre o celular legal. Lá fala exatamente sobre celulares piratas, mas não é na Receita que é. Lá eles bloqueiam o e-mail do aparelho diretamente pelas torres, pelas operadoras. Então, é aparelhos que já estão em operação. Porém, há uma pegadinha aí. Se você for lá na página, eu vou deixar aqui passando para vocês no vídeo. Se vocês forem lá na página da Anatel sobre o celular legal, ali duas perguntas que acabam um pouco se enquadrando com a importação. Vamos ver? Nota aqui que a pergunta 21, ela diz assim, ó. Há alguma possibilidade de uso de produto de telecomunicações aceito no Brasil sem certificações pedidas pela Anatel? Daí fala aqui várias coisas, papapá, papapá, mas diz assim. Que nessa situação, segundo parágrafo, o uso dos aparelhos é aceito desde que esteja certificado por uma administração estrangeira que dê tratamento recíproco ou inter-memorando de entendimento do qual o Brasil seja signatário. Então, essa condição permite apenas o uso, desde que não esteja em desacordo com as demais regulamentações do Brasil e também não pode ser vendidos. Então, aqui fala que produtos importados que sejam regulamentados por outros órgãos internacionais, eles então poderiam funcionar no Brasil. Então, obviamente, marcas famosas como o Xiaomi, o Huawei e outras tantas outras, elas são certificadas em órgãos internacionais, como o órgão da Fena, lá da China, ou a FCC dos Estados Unidos, então, é óbvio que eles não são diferentes da Anatel. Anatel não é especial perante eles. Mas isso aqui é referente, como eu disse, ao celular legal. Mas a pegadinha aqui na pergunta 22. Olha a pergunta 22. Comprei um aparelho no exterior e ele não tem certificação da Anatel. Ele vai funcionar no Brasil? O funcionamento depende do aparelho se enquadrar nas condições aceitas, vide a pergunta 21, a pergunta anterior. Então, ou seja, eles estão dizendo que se o aparelho for compatível com as redes brasileiras, eles não vão bloquear. Então, eles podem ser utilizados normalmente. Porém, nós vamos agora para a página falando sobre essa obrigação de homologar os produtos. Notem que fala assim, ó. Através do seu portal de notícias, a Anatel divulgou uma nota afirmando que duas categorias, conforme eu já disse, que incluem o celular, elas precisam ser homologadas. Nota aqui, eu vou ler pra vocês na íntrica, diz assim, ó. Os equipamentos das outras duas categorias, que encaixam aqui o celular, que é a categoria 1, não podem ser submetidos a esse procedimento. Eles não podem ser homologados através de documentos. Então, eles precisam ser homologados pela própria Anatel. Porém, lá no site Mobizu, ó, tô dessa vez citando o Mobizu, hein. Eles fizeram uma pergunta muito interessante à Anatel sobre isso. Eles falam assim, ó. Os smartphones chineses marcam essa pergunta que a redação da Mobizu fez. Esses produtos de web marcas populares, que já são homologados por órgãos internacionais, serão retidos para homologação? Notem, a Anatel não possui acordo de reconhecimento mútuo com essa entidade. Nesse sentido, as homologações internacionais não são reconhecidas. Como assim, Anatel? Se lá no celular legal vocês falam que se for homologada por outros órgãos estrangeiros, né, que sejam de conformidade, eles são aceitos, e agora vocês falam que não aceitam mais, é difícil, é difícil, pessoal. Nós vemos claramente que a própria Anatel está aí se contradizendo nas suas próprias regras. Infelizmente, não tem o que fazer quanto a isso. Como eu disse, nós não sabemos se vão começar ou não já a taxar os produtos. Eu estou com um produto essa semana que foi liberado, não foi taxado ainda, só taxado pela Receita, né, não foi pela Anatel, e foi normal. Mas nós vimos aqui que se essa taxa de R$200,00, ela foi realmente aplicada, então vai ficar bem difícil valer a pena aí de comprar o smartphone chinês. Alguns casos ainda vão valer a pena, mas principalmente aparelhos topos de linha, eu acho que não vai rolar mais. Lembrando que, alguns anos atrás, o governo já propôs um pacote ali, de coisas a fazer, né, pacote de laser no seu nome ao certo, para reduzir ao máximo o número de importações. Nós vimos aí que a Anatel está fazendo parte, a sua parte nisso aí, e realmente eu acho que vai acontecer isso mesmo, vai dificultar ainda mais a importação de produtos, que eu sei que vocês, meus queridos telespectadores, infelizmente fazem muito. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo mais informativo, se tiverem alguma dúvida, podem entrar lá no site TecMobile que responderemos, ou pode responder, pode perguntar aqui embaixo também, que teremos prazer, toda a equipe aí, responder todas as perguntas para vocês. Beleza? Então é isso aí, não esqueça de dar o like no vídeo, só dá o like aqui embaixo, se for a sua primeira vez, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho para receber notificações quando nós tivermos novos vídeos. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!